As redes sociais, as pessoas aqui presentes, aos servidores dessa Câmara hoje, que prepararam um belo café da manhã em homenagem, então, à nossa colonização italiana. E eu quero aqui, então, seu presidente, agradecer a presença do grupo Felice Persone, lá de Forqueta, dizer que são bem-vindos e vieram aqui para mostrar, para relembrar e para afirmar as nossas tradições italianas. Muito obrigada. Era isso, senhor presidente. Ok. Em apreciação, os votos...